Antes do vídeo, uma mensagem para você que acompanha o canal, mas ainda não é inscrito. Inscreva-se em nosso canal. O Radar do Vale TV conta com você. Um adolescente de 12 anos morreu após um acidente de trânsito na BR-285, em São José dos Ausentes, na Serra do Rio Grande do Sul. O acidente aconteceu neste domingo, 7 de maio. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, Simon Alzani Melo conduzia um quadriciclo quando bateu contra uma Kombi. O pai de Simon acompanhava o filho em outro veículo, logo atrás. De acordo com a Polícia Civil, o adolescente andava com o quadriciclo pelo acostamento da rodovia, quando teria perdido o controle do veículo, invadindo a pista contrária e batendo contra a Kombi. O adolescente foi socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito. O motorista da Kombi sofreu ferimentos leves. Simon era morador de São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul. O motorista daدمou a cura de Santa Maria do Sul. O motorista da bombi sofreu ferimentos, morador de São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul. Transcrição e Legendas Pedro Negri